O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Na sexta-feira, dia 8 de novembro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou a apresentação do DVD Papa Francisco no Brasil à Santa Missa para imprensa e convidados no auditório do edifício João Paulo II na Glória. Lançada pela MZA e Sony Music, a obra, que tem a direção-geral de Marco Mazola, é um produto oficial da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Com aproximadamente duas horas de duração, o DVD retrata desde a saída do Papa Francisco da residência onde estava hospedado no Sumaré até a celebração da Santa Missa de Envio na Praia de Copacabana. Além disso, o documentário traz clipes e cenas extras das músicas da JMJ e o making-off com depoimentos de pessoas que trabalharam na organização do evento. Foi uma honra desde o início, quando o produtor musical Marco Mazola, que é o presidente da MCA, foi convidado para produzir o hino oficial da JMJ. A gente passou cerca de três meses trabalhando só nessa música, pegar todos os elementos que o Mazola queria. E depois a gente foi convidado para fazer a direção musical de toda a missa de envio, a missa de encerramento, que acabou culminando no DVD. A Santa Missa, a Santa Missa, Papa Francisco no Brasil, que só de trabalho de pré-produção, pós-produção, mixagem, a gente levou mais de cinco meses nesse trabalho. O Mazola ficou full time com a gente no estúdio e está lindo, com mais de duas horas de DVD, com o making-off, com tudo. Com mais de 25 artistas, a orquestra em cima do palco. Foi muito bonito e uma honra para todos nós da MCA esse trabalho. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranis João Tempesta, participou da sessão de lançamento e destacou que o DVD é também uma maneira de evangelizar e transmitir para outras pessoas a emoção vivida durante a JMJ Rio 2013. Nós temos imagens que perpetuam belos momentos aqui no Rio de Janeiro e entre essas imagens, sem dúvida, a imagem de Copacabana no domingo de manhã, com a missa de envio com o Papa Francisco, marcou tremendamente a vida de todos aqueles que participaram, tanto quem estava em Copacabana, como também quem viu pelos meios de comunicação, especialmente a televisão. Ou seja, agora ter justamente um compacto, um DVD que reproduz um pouco dessas emoções e que leva as pessoas justamente a repensar aquilo que viveu, aquilo que foi um momento importante das suas vidas, é uma maneira de evangelizar também, de continuar a evangelização e ao mesmo tempo de repartir com outras pessoas para poder ver com mais calma, ver mais vezes em casa, junto a seus amigos, momentos que marcaram justamente a vida da igreja, a vida do povo de Deus, a vida do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, nós agradecemos a Deus pela jornada, pelo dom da jornada e pedimos a Deus para que esse DVD que está sendo lançado e que tanto emocionou os jovens e funcionários nessa noite, nesse lançamento desse DVD, possa também levar muito outras pessoas a ter o coração aberto para Cristo, a fazer o bem, a andar no caminho do Senhor. O DVD Papa Francisco no Brasil, a Santa Missa, torna-se um documento importante para todos os católicos do país e um registro de um dos maiores eventos realizados no Rio de Janeiro. Com os olhares atentos a todas as imagens do DVD, os convidados, em sua maioria membros do Comitê Organizador Local da JMJ Rio 2013, ficaram emocionados ao rever e relembrar um dos principais momentos de manifestação de fé do povo brasileiro de todos os tempos. Foi emocionante, porque por mais que a jornada tenha acontecido há três meses, ela ainda está viva dentro de cada pessoa que participou, cada pessoa que dedicou sua vida para esse evento e tudo mais. A JMJ Rio 2013 lançará outros dois DVDs ainda este ano. O documentário Rio de Fé, dirigido por Cacá Diegues, que mostra a jornada por meio de histórias de peregrinos, voluntários e famílias de acolhida. E outro produzido pela Globo, mostrando os principais momentos da visita e discursos do sumo pontífice no Rio. O DVD Papa Francisco no Brasil, a Santa Missa, já está à venda nas principais lojas do país. A Jornada Mundial da Juventude superou todas as expectativas, graças a Deus e a você. Foi um evento enorme, cheio de fé, esperança e renovação, mas que demandou grande sacrifício. Por isso, nós precisamos da sua ajuda para quitar os últimos investimentos da jornada. Doe pelo site doarjmj.com.br ou deposite no Banco Itaú. Agência 0204. Conta corrente 20130, dígito 5. Ajude a continuar a renovação. E mais uma vez, muito obrigado. Agradeço, obrigado, Senhor.